Essa taxa do aumento está sendo tão alta que não está dando tempo para a biota se adaptar a isso. Olá pessoal, bem-vindo a mais uma vídeo do meu canal no YouTube. Meu nome é Rodrigo Polizel, para quem não me conhece, estou aqui na Bélgica, nas minhas férias. Na verdade, férias assim, mais ou menos, estou produzindo um monte de conteúdo, enfim, não paro nunca. Você acredita no aquecimento global? Olha, eu não sei não, viu? Porque um brasileiro que vem aqui para a Bélgica e enche de roupa, né? E vem falar de aquecimento global, brincadeiras à parte, eu quero trazer um pouquinho esse debate, porque tem uma discussão muito grande, tem gente que não acredita no aquecimento global. Mostram ali a dinâmica da flutuação da temperatura global ao longo de centenas de milhares e milhões de anos, mostra que a temperatura do planeta, a hora está mais alta, a hora está mais baixa, por uma série de fenômenos. fenômenos, inclusive, que estão relacionados a causas extraterrestres. Movimentos terrestres, meteoros que caem na Terra, que podem modificar a atmosfera, tem uma série de questões. Que é bem interessante a gente olhar ciclos de Milankovitch, se você quiser pesquisar um pouquinho sobre o assunto, está por trás das causas de como que ocorre essa variação da temperatura global. O fato é que nunca na história da Terra essa vertente de aumento da temperatura foi tão alta e está em uma velocidade tão grande. O que assusta muito os climatólogos, biólogos, os conservacionistas, é que esse aumento, essa taxa do aumento, está sendo tão alta que não está dando tempo para a biota se adaptar a isso. Está acontecendo uma coisa muito interessante aqui na Bélgica. Vi uma notícia essa semana de que o inverno deste ano foi o mais quente de toda a história. As médias das temperaturas estão ao redor de 10 graus. Para nós brasileiros, poxa, está baixo. Mas aqui para os belgas, está ótimo. O pessoal aqui está falando que está maravilhoso. Ou, né, para quem gosta de frio, não. Porque as médias seriam coisas a pronto próximas de zero. Era para estar nevando aqui e não nevou em nenhum dia da nossa estadia. E desde dezembro também não nevou. Existe uma massa de ar no sul da Europa que está causando esse aumento da temperatura. E olha só que interessante. Isso está modificando a biologia de vários animais. Existem bichos que estão acordando da hibernação. Olha só que maluco. Borboletas que geralmente migrariam para o sul da Europa não estão migrando. E isso, como que vai se dar essa questão ao longo do tempo? A biota precisa de um tempo, né? Ao longo da história da Terra, a gente sabe disso, que as mudanças são muito graduais. Elas não são tão drásticas como está havendo. Nos últimos 200 anos da história da Terra, o clima mudou completamente. O fato é que existem mudanças que ocorrem principalmente em pontos específicos da Terra e que vão, digamos assim, sendo indicativos de que a temperatura global está aumentando e que o aquecimento global está ocorrendo. Principalmente nas zonas praianas, com o aumento do nível dos oceanos, mas também com o aumento da taxa dos eventos extremos. Por exemplo, essa corrente que está no sul da Europa, que era rara, ela vai se tornando mais frequente. Os tufões, os furacões vão se tornando cada vez mais fortes. E esses aspectos vão mostrando que o aquecimento global, gente, veio para ficar. A verdade é que a causa é global. A Bélgica é um país que está dentro da Europa, um continente que hoje todos esses países aqui estão muito preocupados com a sustentabilidade. O desenvolvimento de energias limpas, isso é super importante. Agora, nós não podemos deixar de esquecer que eles só se desenvolveram à custa de muito aumento da pegada ecológica. O que foi a Revolução Industrial? Foram as indústrias super poluidoras, na Inglaterra, França e vários países aqui da Europa, com o aumento da produção e toda aquela história. As grandes guerras, enfim, um cenário em que a Europa tem, sem dúvida, sua contribuição. Se hoje ela está preocupada nas energias limpas, ok, bacana. Claro, ela está levando projetos de desenvolvimento de energia limpa para outros países, principalmente para os países do hemisfério sul, que não romperam essa barreira do desenvolvimento, como a Europa e os Estados Unidos romperam, não são países desenvolvidos, muito bacana. Mas não podemos deixar de esquecer que esses países aqui têm uma grande conta a pagar do meio ambiente. Tá certo? Eu sou um profissional que, claro, acredito no aquecimento global, acho que ele veio para ficar, ele existe. Nós não podemos tentar esconder o problema para debaixo do tapete. E eu também entendo que certas mudanças que ocorreram são irreversíveis. Dificilmente nós vamos conseguir avoltar a temperatura global que era antes. Nós vamos estabilizar num padrão novo e sabe Deus o que vai acontecer. Existe muito estudo para prever como que a biota, como que o planeta vai se estabilizar com essas novas médias de temperatura. Mas o problema, sem dúvida alguma, veio para ficar. Então, quer dizer, eu estou contando esse caso da Europa porque ela tem a sua, digamos assim, a sua responsabilidade. Todos nós temos. Do nosso modo de vida, o que a gente pode fazer para melhorar? De repente, não comer carne um dia da semana? Pode ser. Como que a gente usa carro todo dia? Porque isso tudo está envolto de um conceito de pegada ecológica. Que é o que cada pessoa, cada sociedade, a população de um continente, pode, dependendo da escala da abordagem, usa dos recursos do planeta. Então, os países desenvolvidos têm uma pegada ecológica alta. Aqui, por exemplo, todo mundo tem calefação nas suas casas. Isso, obviamente, não é nada bom para o planeta. Isso usa, né? O conforto é algo que você utiliza recursos do planeta. Quanto mais conforto, mais recursos do planeta você vai utilizar. Portanto, a gente pode pensar em coisas do que a gente pode fazer. Plantar árvores. Você já plantou uma árvore? Isso é ótimo, bacana. Sequestra carbono. Então, políticas de desenvolvimento de plantios, aumento da cobertura vegetal. Portanto, há uma série de questões. Tanto do ponto de vista do indivíduo, como também do ponto de vista de país e organismos multilaterais, que são todas aquelas conferências que são feitas para tentar controlar o aumento ainda maior, são super bem-vindas. Tá certo? E você acredita no aquecimento global? Ou você é do grupo que acha que isso tudo é discurso e que não tem aquecimento global, é apenas um aumento natural? Deixe um comentário abaixo que a gente discute. Grande abraço e até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho